Atenção para quem está com dívidas na praça, o Procon realiza um mutirão para os superendividados que quiserem quitar débitos de forma parcelada e com ótimos descontos. Quem estiver em dívida com Celpe, Compesa, Oi, Tim, Vivo, Claro e NET e quiserem pagar com desconto ou parcelamento, podem participar de um mutirão que está sendo realizado pelo Procon Pernambuco. O mutirão dos superendividados começou nesta segunda-feira e vai até o dia 3 de agosto. Qualquer débito pode ser negociado, a pessoa deve vir comparecer ao órgão, munido de um documento de identificação com foto, um comprovante de residência, um comprovante de rendimentos, que é importante também para a gente analisar a condição financeira desse consumidor e o comprovante da dívida. Temos empresas aqui dando desconto de 100% nos juros e multa. Os descontos acontecem tanto nos valores de desconto como também na quantidade de parcelas. Então são condições que valem a pena. Qual o mais procurado? É Celpe ou Compesa? É Celpe. Quem tiver dívidas com bancos também pode aproveitar o mutirão. A diferença é que a negociação, neste caso, não é feita na hora. A gente trabalha através do sistema FEBRABAN, de forma que a situação do consumidor vai ser analisada e vai ser encaminhada através desse sistema FEBRABAN ao banco. O banco tem 10 dias para responder. Com exceção da Caixa Econômica, como está participando com ponto fixo aqui na sede do PROCON, as pessoas com interesse em negociar com a Caixa podem sair daqui com acordo firmado na hora. Já as outras empresas dão desconto ao parcelamento ainda durante o atendimento. E o cliente escolhe qual dos dois vai aproveitar. Valéria escolheu pagar à vista o débito com a Compesa, porque a proposta era irrecusável. Era 11 mil e pouco. 11 mil reais. E vai sair daqui pagando quanto? 1.500. Caramba, um bom desconto então, né? Graças a Deus. Acreditava que ia ter uma redução assim? Não. Foi surpresa boa, né? Já seu Pedro resolveu parcelar a dívida com a CELP. 9 de 320. Ou seja, é um valor bom, né? Um valor bom, é que dá para eu pagar, né? O mutirão dos superendividados acontece das 8 da manhã a 1 da tarde na sede do PROCON Pernambuco, que fica na rua Floriano Peixoto, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife.